Pássaros da fauna brasileira foram apreendidos no aeroporto de Brasília. Esta é a segunda operação deste tipo este ano. Das três pessoas envolvidas no crime ambiental, duas foram detidas em Brasília. A terceira chegou a embarcar, mas acabou detida em Fortaleza. A fiscalização do IBAMA e a Polícia Federal apreenderam 300 canários da terra. É a segunda apreensão do ano no Distrito Federal. Os pássaros foram capturados na natureza e estavam sendo levados para os estados do Ceará e Pernambuco. Os pássaros foram apreendidos no aeroporto de Brasília na hora do embarque. Eles estavam sendo despachados junto com bagagens, roupas, dentro de malas e em cada célula como essa haviam seis canários. Os pássaros vão ser devolvidos à natureza. Os traficantes serão punidos com multas. Mas para evitar esse tipo de crime, o IBAMA defende mudanças na legislação. A gente tem notado que a legislação atual, com a pena atual, não tem sido suficiente para coibir esse tipo de ação. Uma dessas pessoas já havia sido flagrada pelo IBAMA, inclusive traficando animais, e continua no mesmo tipo de atividade, enquanto a gente não conseguir a alteração da lei. IBAMA, Polícia Federal, Polícia Ambiental não vai conseguir dar a resposta que a sociedade merece e precisa.